Rosa, vamos brincar à escondidas. Ok, sou eu a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au! Mas o que é isto? Rosa, Rosa, anda a ver o que eu encontrei. Rosa, tu sabes o que é isto? É um ovo, mas não sei do que é. O que vamos fazer com este ovo? Não posso ficar aqui abandonado. Vamos levar para a escola. O professor Carlos vai nos ajudar. Meninos, vamos para a aula. Hoje vamos falar sobre animais em risco de extinção. Professor, professor, ontem encontramos um ovo misterioso. Não sabemos do que é. Onde está o ovo? O ovo está na minha mochila, bem protegido. Podemos mostrar à turma? Claro que sim. Traz lá este ovo. Vamos fazer uma pesquisa para saber mais? Vou perguntar ao meu avô. Vamos procurar na biblioteca. Nós vamos procurar na internet. Professor, professor, achei a espécie do ovo. Havia uma águia imperial ibérica. Temos aqui perto uma reserva natural em São Jacinto. Vamos escrever e enviar uma carta. Eu hoje deixo a carta nos correios. Hoje vamos fazer algo diferente. Vamos pegar este ovo e vamos levá-lo à reserva natural em São Jacinto. Meninos, esperem por mim. Meninos, esperem por mim. Meninos, esperem por mim. Fizeram um excelente trabalho em cuidar do ovo. Agora nós vamos cuidar dele. Como se vai chamar? Se for fêmea, é a rosa. Se for macho, é vincente. Se for macho, é a vincente. Já se for macho, é a rosa. Se for macho, é a rosa. Meninos, vamos para a aula. A rosa é a rosa. A rosa é a rosa. Águia Imperial Ibérica lá fora! Vamos ver então a Águia Imperial Ibérica. Ibérica lá fora! Ibérica lá fora!